Assunto Neto, você é representante, porta-voz, Aliança Universitária Timor-Leste, Moisés Soares Magno, a foi em relação ao mútuo, o técnico do Ministério do Ensino Superior na Cultura, quarta semana. Moisés Soutete, governo, foi no subsídio para estudante, não bolseiro e estrangeiro, mas também também também, governo, na Bela Fonte, decisão rumo, ato estudante universitário, e arrailaram, lá se lhe propinas, e atinam, também, surto, Covid-19. A decisão política é injusta, se tem oitavo governo, não devemos discriminar, estudantes do Ensino Superior e arrailaram. Já não é que a minha cara questiona, mas a Bela Fonte questiona, a Bela Fonte questiona, a Bela Fonte, a Bela Fonte, que a Bela Fonte exige, e tem oitavo governo, o ministro do Ensino Superior na Cultura, a Tosira Bele, que foi a falha de decisão política, que a Bela Fonte propina estudante do Ensino Superior na Cultura, e a semestre, desculpa, vai estudante do Ensino Superior e arrailaram, e a semestre par, dinam e dané. Diretora Zeral Maria Filomena lá explica, exigência iragnê, se irá lista ou não, no Sira-se apresenta ricas, vai é ministro. Felizmente, a Excelência Ministra está bem presente, então, a minha cara representa, a minha cara é técnico, não é, representa o Ministério, quando é diálogo e terrona malo, capaz deve ser uma escolha, terrona malo, se a gente não é a minha regista, a minha regista é a excelência ministra, não é a excelência ministra, mas depois a gente não é a minha regista, ministro, mas não é a minha regista. A Aliança Universitária Timor-Leste é a minha regista, mas a minha regista é um resultado positivo, o Sigoverno, se a Serrala manifestação, a Soro-Govarna, onde soluciona o problema a referir. Zénia Fernandes, Zéime dos Santos, Dímen.